Tá estampado no meu rosto A tua falta Tá me empurroendo, ó senhor Jair Pra me enganar mais nada comigo Não lata, prata, salta, te corte O é feito que a morte te solte Sobre o sol De poucas vezes eu olho e amei Ai, minhas tuas Será que ela tá aqui, senhor? Não lata, prata, salta, te corte O é feito que eu olho e amei Não lata, que eu adio Vai lá, minhas tuas Será que ela tá com a malha De perdão nessa rotulha Saiu pra me vingar, mas a data tá vingando O alto, a prata, salta, te corte O é feito que a morte não sobe sobrar O alto, a morte não sobe sobrar O alto, a morte não sobe sobrar O alto, a culpa, o forte não sobe sobrar Mola em minhas ruas, será que ela tá com um sonho ou mandando foto sem minua? Mola em minhas ruas, será que ela tá no vôlei banho igual eu, que te amo do ex? Puta que pariu, vai dar conta o alain sumiu, será que tá com a mão grumada apertando o lençol do urbinho? Mola em minhas ruas, será que ela tá com um sonho ou mandando foto pelada pros outros, hein? Mola em minhas ruas, será que tem uma festa sem graça lembrando desse ex aqui, bebê? Puta que pariu, vai dar conta o alain sumiu, será que tá com a mão grumada apertando o lençol do urbinho? Quem é, quem é, quem é, quem é?